Agora é hora da Copa Cidade Verde de Futebol Feminino. Copa Cidade Verde de Futebol Feminino, Sudo e 17. É com a TV Cidade Verde. Oferecimento Gelta Veículos. Colégio Madre Savina. Centro Médio Distribuidora. Armazém Paraíba. Contro Médio Distribuidora. Vivo agora com o Herbert Henrique, que tem mais informações para a gente. Joga lá no Lindolfo. Herbert, boa noite. Boa noite, Francisco Lima, telespectadores do Jornal Cidade Verde. Exatamente, o jogo é aqui no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Nesse momento, as duas equipes estão no gramado do Lindolfinho, já se aquecendo para a partida que começa às 8 horas da noite. A partida vai colocar em campo Timó e Coriçabá. Na primeira partida realizada em Floriano, empate de 2 a 2. Agora, o Timó joga por um empate para o Coriçabá. Só a vitória interessa. Picos já conseguiu vaga na Série A do Campeonato Piauiense de 2020. No final de semana, venceu o adversário Oeirense pelo placar de 3 a 1 e se garante na elite do futebol piauiense novamente. Do jogo de hoje, sai o segundo classificado para participar do Campeonato Piauiense 2020. E aqui, já temos o mascote do Timó. Se depender das garras dessa águia, que está aqui no gramado, sob o comando do Houda Kalan, que é o vice-presidente do Timó, Timó vence o jogo de hoje, viu? Uma bonita águia. É o mascote do time Timonense. Francisco, nós temos agora uma matéria do Edson Costa sobre como Timó e Coriçabá chegaram à semifinal e a classificação de picos de voltando à elite do futebol piauiense. Vamos conferir. Quando o Rafael Freitas ajeitava a bola para a cobrança da penalidade, o torcedor de picos tinha uma dúvida. O acesso. O que virou certeza com o quarto gol do artilheiro do Zangão na Série B do piauiense. 3 a 1 no placar contra o Eirense em casa para retornar à primeira divisão após três anos. Faz tanto tempo que a CEP não joga a Série A do piauiense, que na última vez o Neymar ainda era do Barça. O Trump estava assumindo a Casa Branca. Temer era o presidente do Brasil. E quem era o camisa nova do Zangão? Ele mesmo, Rafael Freitas. O outro finalista que terá direito a jogar a Série A no ano que vem sai hoje do duelo entre Timon e Coriçabá, no Lindolfo Monteiro, oito da noite. Como eu já disse, quem manda no CV Resenha é você, amigo. O telespectador Guilherme pediu dados das duas equipes com a hashtag CVResenha. As duas equipes jogaram cinco vezes, Timon venceu duas, Coriçabá ainda não venceu. Uma derrota para cada lado, dois empates para Timon, quatro empates para o Coriçabá, oito gols marcados por Timon, sete do Coriçabá e nove gols sofridos pela defesa de Timon. A defesa do Coriçabá sofreu uma a menos, oito gols. Os times já se enfrentaram duas vezes nessa competição. Timon levou a melhor na primeira fase, dois a um em casa. E houve um empate por dois a dois no jogo de ida da semifinal em Floriano. Os maranhenses só precisam não perder para avançar. E o que esses números dizem? E está tudo indefinido, amigo. Serão 90 minutos valendo a próxima temporada. Para saber quem sobe e pega o Zangão de Picos, que está de boa, esperando o adversário. E para fechar o Jornal Cidade Verde, uma informação interessante para o futebol pianguense. O River estreou hoje na Copa do Nordeste Sub-20, jogando em Fortaleza contra o atual campeão da Copa do Nordeste. Empatou em 0x0 e ainda desperdiçou um pênalti. Próximo jogo do River, domingo, quatro da tarde, em Teresina Albertão, contra o Marília, time do interior maranhense. Eu volto com você, Francisco Lima. Obrigado, então, Herbert Henrique. Lembrando que a Rádio Cidade Verde vai fazer a transmissão da semifinal da Série B do Campeonato Piauiense. Obrigado mais uma vez, Herbert.